Olá, estudantes! Como vocês estão? Aqui é o teacher Leandro e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de afixos, morfemas, ok? Então, bora lá! O que é que nós vamos ver hoje? Na última aula, nós aprendemos juntos os prefixos, que seriam os prefixos. E hoje nós vamos aprender os suffixes, que são os sufixos. Então, vamos relembrar. O nome do conteúdo é afixos, ok? Ou morfemas. Então, o que acontece nisso aí? Nós temos uma palavra primitiva que vai receber um acréscimo ou no começo ou no final e aí vai surgir uma outra palavra. Este é o conceito em português, que em inglês é a mesma coisa, tá bom? Bora lá! No caso do prefixo, pessoal, que foi da aula passada, o acréscimo, ele vem antes. Hoje, no sufixo, nós vamos ver aquele acréscimo que vem depois da palavra, dando origem a uma outra. Beleza! Bora lá! Então, quais são os principais sufixos da língua inglesa? Nós começamos com o able, que é você estar apto para algo. Então, nós temos aqui o readable, que seria legível. Nós temos o printable, que seria imprimível. Washable, que é o lavável. Nós temos o effortable, que seria o acessível. E o acceptable, que seria o aceitável. Beleza? Acceptable. Add, que é o id no final. Então, é o passado dos verbos regulares. Nós sabemos que existem dois tipos de verbos em inglês. Dois tipos principais de verbos em inglês. Os regulares e os irregulares. Vocês já tiveram essa aula comigo. A grande maioria dos verbos em inglês vão ser regulares. Para fazer o seu passado simples, eu vou apenas acrescentar o ED no final deles. Então, nós temos aqui o verbo to walk, que é o verbo caminhar. Ficaria walk it. Nós temos aí o played, para jogar. Looked, olhei. Watched, assisti. E o planned it, que seria aí o planejei. Planejei. Beleza. O final agora, er, que é o er. Como que ficaria? Nós temos aqui aquele que faz algo. Então, nós temos o writer, que é o escritor. Nós temos o painter, que é o pintor. O singer, que é o cantor. Nós temos o chaser, que é o perseguidor. E temos aí o customer, que é o consumidor. Temos agora o foal, que você vai colocar aqui. A língua atrás do dente para pronunciar o L. Tá bom? Foal. Foal. Vamos lá. Beleza. É parecido com o TH? Não. Porque aí a língua está mais para o céu da boca do que para atrás dos dentes, como o TH. Mas vamos lá. É como se nós falássemos o L, mas sempre L. Ok? E não com som de U ou nasal, como nós temos aqui com o português. Então, nós temos a palavra wonderful para maravilhoso, useful para útil, beautiful para bonito. Nós temos faithful para fiel e temos painful para doloroso. Próximo. Nós temos agora o sufixo less, que vai indicar a falta de algo ou sempre. Nós temos aqui o endless, sem fim, speechless, sem fala, hopeless, sem esperança, wireless, sem fio e temos aí o fearless, que é o sem medo. Ok? Temos agora o ness, que transforma adjetivos em substantivos. Como que ficaria agora? Pegamos aí o nosso adjetivo happy e ficou happiness, felicidade. Sad, que quer dizer triste, ficou agora sadness, que é tristeza. Weakness, fraqueza. Sickness, doença. E kindness, seria a bondade. Próximo. Nós temos aí o ly, que é o ly, no final, que vai se formar agora um advérbio. Só lembrando vocês, já tivemos também aula de advérbio. E advérbio é aquela palavra que vai modificar o verbo, um adjetivo ou o próprio advérbio. Tá bom? Volta aí. Vamos lá. Nós temos agora o hard, que ficou hardly, dificilmente. Carefully. Nós temos também o perfectly. Temos o happily e temos o certainly, que nós vamos agora traduzir na ordem. Dificilmente, cuidadosamente, perfeitamente, felizmente e certamente. Então, essa foi a nossa aula de sufixo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gravado aí na cabeça de vocês. Que? Prefixo é o acréscimo que vem antes da palavra. Sufixo, o acréscimo que vem depois. Tenham uma excelente semana. Mas, antes de me despedir, você deve aqui lembrar do nosso desafio semanal, o nosso Week Challenge. Aponta aí o teu celular para o teu computador ou o teu televisor e você vai ser automaticamente direcionado para o nosso desafio. Bye, bye, students! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus